So just sit with me Talking to the night and to the morning Building cat Mystery I don't think I ever wanna go Come closer next Till me Try to find another way to say this But I think I think Vai parecer até que é um déjà vu Mas não é déjà vu não Como é que ele tá indo abastecer E aí tá um sol lindo Deixa eu ir pra eu pegar umas imagens Aqui dos ao redor de Trunça Antes que a chuva Chegue E eu não consiga mais Filmar nada Aí eu vou lá Vou abastecer com ele Vou abrir aqui o carro Pra pôr minhas coisas primeiro, né? E aí Vou levar você junto Vamos abastecer Mas na verdade é só uma desculpinha Pra passear Um pouquinho Ver a natureza Antes que o outono chegue O que é isso que eu vou fazer O que é isso que eu vou fazer O que é isso que eu vou fazer A igreja já está aí abastecendo Eu saí porque eu vou procurar um baldinho com água Para eu lavar o vidro Só que parece que nesse posto aqui não tem Normalmente eles deixam um baldinho aqui Com uma esponjinha Mas não achei não, Brasil Eu queria lavar o vidro Porque está cheio de inseto Na frente Mas nada Nada de baldinho nesse posto de gasolina Está vendo? Tem não, Hegel Não tem o baldinho com água para lavar o vidro E a escalfixa A sorte é que eu ando com esse produto aqui No carro E papel toalha Porque às vezes a gente quer limpar o vidro Em lugares muito longe De posto de gasolina Aí eu uso esse produto aqui Então hoje vai ser ele E não tem baldinho aqui nesse posto Rapaz Já caiu no meu conceito No próximo eu abasteço lá onde eu abasteço sempre Esse posto aqui é na ilha de Trunça Está vendo? Porque eu vou lá para o outro lado Mas Hoje lá vou eu Limpar com papel toalha mesmo Para que a imagem fique legal para vocês Porque está empoeirado E está cheio de inseto aqui Então eu tenho que limpar E vai ser com papel toalha mesmo Me ajuda aqui, meu amor Por favor Para eu cortar isso aqui Está bom Não, está bom Pronto Esse produto ele é bom É o mesmo que eu uso para Limpar os vidros lá em casa Banheiro Espelhos Mas ele não é assim Para eu ficar usando Nessa abundância toda Sabe? No carro Eu queria era água Mas não tem não Infelizmente Mas O vidro vai ficar limpo É isso que importa Eita Meu papel está caindo Deixa eu ir aqui para o outro lado Limpar aqui bem Direitinho Levantar isso aqui Frentista por um dia Na verdade eu sou sempre Minha própria frentista Né? Porque Olha a sujeira Está sujo, gente Agora com o verão As estradas Sem neve Você começa a dirigir A poeira gruda em tudo que é quanto Aqui um mosquito morto Grudado Me ajuda aqui, Egan Minha mão não vai Olha o braço da pessoa A pessoa é baixinha Olha o outro Nem faz esforço Já estica o braço E já limpa Vai dar certo Está limpinho Agora sim já está limpinho Baixa esse aqui também, Egan Por favor Vou aqui jogar o papel no lixo E o Egan vai montar a GoPro dele Será que tem lixo aqui nesse posto? Ah, tem Lixo tem Tem papel toalha aqui Mais água Não tem Enfim Limpeza norueguesa Sem água Até no porto de gasolina É uma nuvem Em cima da montanha Do cable car Daqui Um sol enorme E a nuvem está Só lá em cima Do topo da montanha Acho que deu para vocês verem Sabe aquela nuvem Que estava lá em cima da montanha? Eu estou chamando de nuvem Mas na verdade é Um nevoeiro, né? Também conhecido como neblina Os noruegueses chamam de Tokia Tem uma aqui Tem uma aqui, gente Olha a diferença Nós saímos lá do solzão Vocês viram? Mas aqui tem uma tão grande Que ela está ali, ó Topo das montanhas E aqui embaixo está total sombra Então, não sei Nós viemos para Baixo de um nevoeiro Não sei se vocês vão ter Imagens tão lindas Mas vamos ver Talvez a gente passe dele E lá na frente Nós encontremos o sol de novo Nós acabamos de sair De baixo dele Ele está ali para trás, ó Acho que vai dar para vocês verem E o sol está acima dele Refletindo aqui nesse lado Gente, está tão lindo isso aqui Que vocês não têm noção Coisas da natureza que Sei lá Você só pega uma vez na vida Sabe? O nevoeiro está fazendo um efeito Muito lindo No topo das montanhas Gente, são quase Oito horas da noite Olha o solzão que está A piscina está quase Eu esqueci minha bolsa aí Eu não peguei ainda não Pega aí para mim, por favor Vocês lembram quando eu vim aqui Durante o inverno? Nós nadamos o inverno inteiro O estacionamento da piscina Era cheio, cheio, cheio Olha a diferença Num dia de sol Num verão Ninguém quer vir Para um ambiente fechado Nadar com esse solzão Maravilhoso, né? As pessoas preferem As atividades ao ar livre Mostrei já a entrada da piscina Para vocês outra vez Hoje vou mostrar de novo E hoje está bem vazio Ali tem um paredão Para a galera subir Não tem ninguém A galera está nas montanhas Quem quer subir paredão Com esse sol lindo, né? Vamos subir montanhas Recepção aqui Ali lugar para comer Aqui a lanchonete também O Ege já está ali Fazendo o nosso Shake-in Vou entrar também É a primeira vez Na minha vida Que eu vejo esse vestiário Livre Não tem ninguém Só eu, gente Tanto que vai dar Para mostrar um pouco Para vocês Ele é enorme Tem várias Partes Que nem essa aqui Acho que tem umas oito Eu estou na Antepenúltima Depois essa aqui Tem mais duas Eles são assim Cheio de armário Normalmente Cheio de gente também Mas hoje não tem ninguém Aí você vem aqui Escolhe um armário desse Por exemplo Eu vou fechar esse aqui Aí você põe Essa pulseirinha aqui Pronto Você está com esse armário Aqui agora Para abrir Mesma coisa Aí você guarda As suas coisas Tira a sua roupa Vai nadar Vai nadar Que é o que eu vou fazer agora Vocês que tinham curiosidade De ver o vestiário Olha Deu para mostrar hoje Porque não tem ninguém Ninguém Só eu Eu mesmo E Irene A cara De quem Nadou 400 metros Pegou sauna Jacuzzi Agora está aqui Pegando o chinelo dela Com essa carinha Relaxada Gente Que maravilha Que está essa piscina hoje Muito delícia Porque tem uma piscina De borda infinita E com o sol Foi como se eu estivesse Numa praia no Brasil Ele falou várias vezes Que não estava se sentindo Na Noruega Porque nós ficamos lá Nessa praia Nessa praia não Nessa piscina De borda infinita Eu estou com uma marca aqui Do maior Vocês acreditam? Peguei um bronze Juro Sério real O dia que eu me bronzeei Na Noruega Mas agora a piscina Já está fechando E é hora de sair Nós paramos aqui Numa loja chamada Europris Que vende De tudo Na verdade Sei nem o que vende aqui Porque vende jardinagem Vende comida Vende produto de limpeza Vende produto de higiene pessoal Vende chocolate Vende coisas pra casa Vende tudo Vou entrar aqui Pra comprar sabão E alguns produtos De higiene pessoal Que nós estamos precisando Sabonete Shampoo Vou mostrar pra vocês Um pouquinho da loja Esse sabonete líquido Aqui Chamado Lano É um dos mais usados Pelos noruegueses Muito, muito cheirosinho Gente Inclusive As crianças Usam muito Esse sabonete Tem ele assim Tem ele pra mão E tem ele O refil Eu amo que ele tem Esse ganchinho aqui Quando você abre Aqui embaixo Fica o lado de usar Vou abrir pra vocês verem Pera aí Vou abrir Vou abrir O que eu quis dizer É tirar isso aqui Pra vocês verem Essa parte aqui Ela Fixa aqui Ó E aí você pendura No box E aí só Espreme aqui Pra usar Super prático Eu amo esse sabonete Tanto do cheiro Quanto da embalagem Eu vou levar um pra mim Vou levar um pra mim Com o refil Que o Hegel pegou Café Creme dental Sabonete líquido Que ele usa E eu também vou Pegar sabão em pó O Hegel tá querendo Comprar Uma casinha Pra dar comida Pros passarinhos Que não basta Você ter flor Você quer passarinho Aí ele tá aqui Procurando Vai fazer o que? Vou filmar Passarinhos Vamos ver se ainda tem Porque eu tô achando Um pouquinho tarde Pra nós Termos algumas coisas De passarinhos Eu não sei se os passarinhos Vão voltar Porque já tá quase No fim do verão Gente Talvez os passarinhos Já começaram a Migrar Aí ele tá querendo Aqui ó Era a área de jardinagem De verão Tá vazia já Talvez não tem mais Ele quer comprar Uma casinha Pra colocar Comida lá dentro Pros passarinhos Virem Vai pra varanda Olha esse puff Pessoa que mistura Comida de passarinho Com um puff Sou eu Nós encontrei O encontramos Esse negócio Despenso de comida E uma pequena Ele pegou Ele pegou essa daqui Pra colocar A semente Aquele ali Aqui é a sementinha Comida para pássaros E eu peguei E eu peguei E eu peguei Esse aqui Que eu vou colocar Lá numa árvore Lá na frente Pra atrair eles Esse daqui Já vem pronto Olha A minha embalagem Você só pendura Na árvore Mas aquele ali Você tem que ir enchendo As chamas Então né Ótimo Maravilhoso Só falta os pássaros Não ter ido embora Agora Vamos ver Pois então Vamos pagar Nossa compra Foi essa Gente Vou mostrar aqui Que em casa Vai ser só guardar Comida para pássaros Sabão em pó Papel higiênico Temperos Casinha Pra colocar As comidas Dos pássaros A Weger Pegou aqui Molho de tomate Dois Eita Tá caindo Eu peguei Sabonete Café O Weger Pegou Creme dental Na verdade Quem pegou O café Foi o Weger Ali Sabonete líquido Pra ele E um desodorante Pra mim Essas foram As nossas compras Aqui no Europris E vamos pagar Agora né Você sabe Que o Weger É o cara Das gambiarras Né gente E ó E ó Pois muito bem Ele fez uma gambiarra Aqui ó Colocou um Tipo um parafuso Ali em cima Nós penduramos Esse aqui Não achamos Uma fibra Uma linha Aí eu peguei Aquelas fitas De embrulhar Presente de Natal Enrolei E aí vai ficar assim ó Deixa eu mostrar aqui Desse lado ó Só que eu não sei Se os pássaros Vão ser tão inocentes A ponto de chegar Tão perto Vamos Colocar Comida dos pássaros Aqui é o comidinho Tudo que é lado Tá bom Eu quero apenas Petisco Petisco Colocar ali Tá mais jogando No chão Do que dentro Da vasilha Agora ele quer Porque quer colocar Aquela casinha Aqui ó Que eu não sei Se vai rolar Gente Será que os pássaros Vão ser tão ousados De chegar aqui Pra comer Sei não Ele jura que vai Vamos testar Eu não sei se isso aqui Vai segurar Quando o pássaro pousar Aqui Entendeu Acho que isso vai cair Vem chuva Vem tudo Não sei Eu penso não Ah Pensa não Eu gosto de ouvir O que é que você disse? Isso aí não vai enrolar Sôndes Ah Vai não Isso não vai segurar Aqui Isso não vai rolar Ele disse Ele falou assim Isso não vai rolar Como você fala Misturou português E norueguês Isso não vai rolar Sôndes Sôndes Ah Tá certo É esse aqui ó Vai lá Deixar Aqui nós vamos Pendurar na árvore Como tu é mais alto Tu coloca lá Aquelas árvores ali ó Aqui é pindurado bem Maravilhoso Maravilhoso Não deu dois minutinhos A casinha caiu A sorte é que aqui ó Tem uma cadeira que a gente usa pra sentar aqui E aí ela caiu em cima dessa cadeira Não derramou nada Mas eu vou encontrar uma forma Pra colocar ela aqui Onde eu não sei Então aceite sugestões Ela tá aqui ó Em cima da mesa Mas eu vou ter que encontrar um lugar Talvez eu fure um buraquinho aqui né E pendure ela Tava pensando isso Porque essas ventosas Não funcionam Então por enquanto ela vai ficar aqui Vamos ver se os pássaros chegam Pra comer Hoje o nome do jantar é praticidade E rapidez E também é gostoso Eu já fiz um vídeo Só sobre essa comida aqui Que se chama taco E que os noruegueses comem na sexta-feira Mas eu vou comer hoje Porque estou cansada Trabalhei pra caramba Então hoje vai ser um taco assim Papum rapidão Vai ser tão rapidão Que eu peguei a salada do supermercado Aqui tem alface Colorida Alface verde Aquela alface roxa Sabe? Tem um mix de salada De folhas Com várias cores Tem milho Pepino Tomate seco Pimentão Grãos aqui de feijão Acho que vai dar pra vocês verem Só não tem tomate Porque aqui em casa Eu tenho esse restinho de tomate Aí eu falei Ah, vou pegar tomate não Eu corto o tomate completo Então vai ser essa saladona Aí eu comprei Queijo ralado Esse aqui é Mussarela e cheddar Vegana É pro Hegel comer Junto comigo E peguei Esse aqui pra eu provar É uma pasta De abacate Com grão de bico Não tinha comido ainda Na verdade não comi ainda Porque não abri Eu vou provar Em vez de passar Sei lá Maionese No taco Por exemplo Eu vou passar isso aqui Sabe? Como se fosse o guacamole E na verdade é, né? Só que é com Grão de bico Aí aqui Algo que eu super amo Aqui em casa Só eu gosto Ele não gosta muito não Que é Yala Penas em conserva E aqui a salsa E, claro A tortilha, né? Pra colocar no taco Pra mim Eu vou fazer uma Carne moída De cordeiro Mas o Hegel Vai só essa parte aqui Que ele não tá comendo carne Então O jantar vai tá pronto Em dois palitos Porque eu só vou fazer Essa carne moída E aí eu vou montar aqui Esse taco E comer E descansar Depois Brasil Porque eu tô cansada Então hoje vai ser a comida Da praticidade Da preguiça Da rapidez E valendo Um, dois, três Vamos preparar Eu te disse que ia ser O jantar da rapidez Já coloquei aqui A carne Que já tá pronta Coloquei o queijo aqui Colheres pra pegar aqui Caindo Pegar as coisinhas Os potinhos Falta só a salada aí E aí E aí olha O jantar Olha o jantar Dia do taco Vamos escolher um comentário Um documentário Que eu quero dizer E comer Brasil Comer, comer, comer Comer é super fácil Você só pega um negocinho Desse aqui Tira o seu guardanapo Daqui Guarda a nossa Pra pegar ela depois Passa o que você quiser Enche das coisas gostosas Que você tiver aí Salada, carne, queijo O que você tiver Fecha e manda pra dentro Nós estamos vendo Um documentário É a vida secreta Dos jaguares O Ege Ele tava dizendo Que acha tão lindo Mas tão lindo Que ele tem vontade De abraçar um Ouviu a risadinha aí Eu disse Não tem como Você abraçar um jaguares não Você abraçar É Te comer Tchau